Oi, menino, meu amor, tudo bom? Como é que vocês estão ali? Como é que está a primeira semana de aula? Quero que vocês conversassem comigo, vocês estão conseguindo fazer a atividade, vocês estão conseguindo acompanhar? Ó, semana passada foi só de revisão, não é mesmo? Hoje nós vamos começar o conteúdo do capítulo 1 da unidade 2 do grupo de vocês, tá bom? Nós vamos falar sobre urbanização, o ar atende o lado da tela que coloca o lado, é esse lado próximo. A urbanização é o processo em que a população urbana cresce a taxa mais elevada do que a população rural, ou seja, tem muito mais gente nas cidades do que no campo. A concentração de pessoas urbana na cidade é muito mais próxima, tem muito mais gente vivendo um espaço muito menor quanto no campo, tem uma casa aqui, outra lá, uma cidade, segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tudo bem? É uma cidade, um aglomerado de pessoas que tem mais de 2 mil habitantes. Então, as cidades, elas não acontecem de hoje. Agora, em 1500 atrás, Roma já tinha 1 milhão de habitantes, ou seja, tem muita gente já. E elas começaram o processo de urbanização, como nós conhecemos hoje, com cidades com grandes infraestruturas, ele aconteceu através da revolução industrial. Alguns países foram industrializados mais antigamente, né? Primeiro era o caso de França, Estados Unidos, e depois os países como México, Brasil, começaram a entrar na industrialização. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma imagenzinha de transição do campo à cidade, né? No campo, existem mais elementos da natureza, ou seja, a gente pode ver no primeiro paro, campos de agilijantes e árvores, ou seja, chegou a primeira estrada, começou a aparecer cavinhos ali, uma estrutura elétrica, lugares, aparatos que as pessoas utilizam para se movimentar, tem alunos de um pimentinho, carregando uma carroça, e depois vem a implementação de vias, enfim, toda a estrutura que é necessária nas cidades para suportar a grande aglomerada de pessoas, né? Vão começar a aparecer prédios, para várias pessoas morarem em um pequeno espaço, que tem um núcleo das outras, diferente da casa, que é característica de um ligamento disponibilizado. Então, nós precisamos de toda essa infraestrutura para que o comércio e as indústrias funcionem. Elas envolvem transportes, hospitais, serviços, né? Vocês conhecem o centro da cidade, porque vocês vêm aqui para comprar várias coisas, vêm de mais diversos lugares do país e do mundo também, né? Indústrias Pestas, que são instaladas na região metropolitana. Vamos lembrar o que é uma metrópole? Uma metrópole é uma cidade bem grande, que ela tem influência em várias cidades ao redor dela. É o caso de Porto Alesa, com Maracanau, com Maranguá, com Tacatuba, ali também a Quiraz. Então, todas as cidades que estão ao redor da cidade de Porto Alesa, que têm uma troca social e econômica com a cidade de Porto Alesa, compõem a região metropolitana da cidade, ou seja, ao redor da metrópole. A região que fica ao redor da metrópole, tudo bem? Vamos entender mais ou menos como é que esse processo aconteceu aqui no Brasil. Desde o início do século XVI, que foi a ocupação do litoral pelos portugueses, já existiam aglomerados de pessoas aqui que eram os povos indígenas, os povos nativos. Mas essa construção de cidade mesmo começou a partir dali e foi ligada ao estativismo. A ocupação, no século XVII e XVIII, que foi o descobrimento do ouro, do crescimento da pecuária, foi para o interior do Brasil, ou seja, as pessoas foram buscar minerais, o ouro, e também grandes estrelas para poder desenvolver atividades pecuárias. Então, o início efetivo da urbanização, depois desse processo rural, vem no século XIX, que foi o investimento na indústria do lucro de café, na indústria do café. Então, aí vai se intensificar o processo de urbanização no século XX com a industrialização. Vocês perceberam que foi uma coisa bem gradual? Então, depois, vem um deslocamento de pessoas do campo para a cidade, para evitar combinar os urbanos que ficaram aqui no litoral do país. Então, a gente tem a concentração fundiária, ou seja, uma pessoa é dona de uma grande parcela de ferro. Então, as pessoas que antes moravam ali, elas iam ter a nossa obra para cultivar, que era de que elas sabiam viver. Então, elas vêm para a cidade para oferecer a mão de obra para as indústrias, que é também a mecanização do campo. Então, antes, como essas pessoas trabalhavam lá, nessas estruturas, nos artigos públicos, não é? Elas precisavam de um trabalho braçal. Mas, com a modernização do campo, as máquinas que estiveram nessas pessoas, elas ficaram sem emprego. Então, elas vieram para as grandes cidades. Mas, as cidades estão tão rápido e elas conheciam estrutura para receber todas essas pessoas. Então, foram criadas as religiões periféricas, nas periferias. E a gente tem essas consequências, né? Que é a favelização, falta de saneamento de mar, poluição pela grande aglomerada de indústrias, que elas não ficam na cidade, porque são gente, grandes indústrias aqui em Fortaleza. Não, né? Elas ficam na região metropolitana, porque lá tem mais espaço. E as pessoas que trabalham nas indústrias, geralmente, moram ali também. Então, lá, existem grandes índices de poluição, que devem ser tirados de outros lugares, onde tem mais gente, que é aqui em Fortaleza, no caso. Nosso plano industrial era na França e se expulsar. Depois, eles se distribuíam pela região metropolitana, tá bom? Aí, o processo de organização das religiões brasileiras. No Sudeste, foi o primeiro lugar, né? São Paulo, a receber a indústria da França. Nós tivemos a grande migração de barco de poluição. Tivemos uma grande vida de pessoas das mais diversas regiões do país, principalmente aqui do Nordeste, para trabalhar nessas fábricas, né? Então, é uma das cidades que tem a maior quantidade populacional hoje em dia no Brasil. E é somente a segunda, é a segunda menor. Em regiões que tem seu território, porque a gente consegue imaginar muita gente em pequeno espaço, causa diversos problemas estruturais, né? No Centro-Oeste, os fatores da urbanização foram a construção de brazinha, a mudança da capital do nosso país lá, para a brazinha do Centro-Oeste, e a modernização agrícola. Existiam várias terras até cultivadas. No Sul, a urbanização foi lembra por conta do predomínio da propriedade familiar. Eram pessoas que tinham suas terras e até hoje se mantém na produção de café, principalmente. Então, no Nordeste e no Norte, a fábrica de urbanização é pequena. Agora está aumentando. Mas é devido a essa imigração. A ida dessas pessoas para outros lugares, para trabalhar nas fábricas. E depois vieram mais tentar também, né? Porque o mesmo processo que aconteceu com Fortaleza, Maracanauque, as fábricas foram e tal, aconteceu primeiro em São Paulo, que foi em uma das indústrias para outros lugares do país. Então, aqui existe uma mapinha de como estava a densidade demográfica do Brasil em 2010. O que é a densidade demográfica? É o número de habitantes por quilômetro quadrado. Nessas partes amarelas do nosso caminho, é onde tem menos de um habitante por quilômetro quadrado. Ou seja, dá para imaginar que são grandes terras com agricultura, também a floresta amazônica e populações melhores, né? Aí, vamos para as áreas mais vermelhinhas, ó. Vocês já sabem que as áreas vermelhas, elas estão sempre no litoral? É justamente o processo que eu vou falando para vocês. Então, essas cidades mais vermelhinhas são as cidades com mais distinto habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, que é um aglomerado urbano. E a gente tem aqui as principais capitais aqui, ó. Tem Rio de Janeiro, São Paulo. E tem a Fortaleza, bem aqui. Rio de Janeiro e São Paulo são cidades de influência nacional. Elas têm grande influência aqui porque os serviços de comércio e são concentrados lá. As cidades das indústrias são maior e concentrados lá em São Paulo. Entender? Então, elas têm influência nacional. Aqui, Fortaleza é uma metrópole. Rio de Janeiro e São Paulo são mega-lópolis. São, então, metrópolo, com a região metropolitana, que nós temos aqui, Amazônica de Fortaleza. E, para finalizar, né, com a nossa aula sobre industrialização, vamos pegar um resuminho, né, do que é industrialização. Eu quero que vocês façam a atividade do livro, que está na página 45. e, assim, é a questão de não se dar. Vocês vão responder. Quais foram os fatores que impulsionaram a industrialização e a urbanização no Brasil para relacionar o êxodo rural, ou seja, a saída das pessoas, com a expansão de periferias nas grandes cidades e relacionar a modernização do campo com o processo de urbanização. E, também, como a industrialização conseguiu absorver todos os trabalhadores em busca de emprego, ela conseguiu ou não, é para vocês justificarem, tá bom? Eu vou estar disponível no horário da aula para tirar a produção da atividade para vocês conseguirem construir bem direitinho para o meu cliente. Tá? Beijo, até a próxima. Tchau.